O amor passou por mim Me deixou sério Eu também passei Pelo amor E seus mistérios O amor Passou por mim Me deixou sério Eu também passei Pelo amor E seus mistérios Ele me disse Pra que eu partisse E não olhasse para trás O pensamento Me mostra pouco E não sabe mais o que faz O coração Ele balança E faz a dança da emoção Um lar de paixão Doce ilusão E faz a gente querer mais O amor Me reparou Na minha vida Eu que sou E faz a dança da emoção Lá vem paixão Doce ilusão E faz a gente querer mais E faz a dança da emoção E faz a dança da emoção Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão Obrigado.